Bom, eu sou a Rúbia Capriotti, da Simple Organização, e eu sou uma pessoa organizada, sempre fui, aí eu pensei, por que não profissionalizar essa minha habilidade? E os desafios, no início, que eu pensei, como é que eu vou conseguir organizar, aplicar a organização numa casa que é diferente da minha? Porque na minha casa eu conheço, eu sei os meus costumes, a minha rotina, a rotina da casa, então fica mais fácil. E também a parte de marketing, marketing e vendas, como eu não sou uma pessoa dessa área, eu sou uma pessoa mais retraída, então para mim seriam os desafios que eu encontrei no começo. Eu trabalhei quase 20 anos numa empresa multinacional, e aí em 2010 eu resolvi sair da empresa para cuidar dos meus filhos. O tempo foi passando, as crianças foram crescendo, e aí eu pensei, falei, eu preciso arranjar uma ocupação para mim, então por isso surgiu a ideia do personal organizer. A dúvida que eu tinha no começo, o medo de não conseguir organizar a casa de outra pessoa, pessoas diferentes, costumes diferentes, rotinas diferentes, então essa dúvida não existe mais. Com as técnicas que a gente aprende no curso, a gente tem muita segurança de que a gente vai resolver o problema do cliente da melhor forma. Vale muito a pena o investimento, a Júlia tem uma trajetória super inspiradora, muito inspiradora, o curso é super completo, os profissionais, os instrutores são ótimos, excelentes, e as dicas que a gente recebe no curso são preciosas. Então eu sou muito grata à Jufaria, sou grata à Iru, e também a minha amiga Rosângela, que me apresentou esse mundo da organização, muito inspiradora. Muito obrigada.